Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem. Galera, vocês já sabem da novidade? Não sabem? Então eu vou contar agora, beleza? A partir desse momento, a gente vai estar disponibilizando para todos vocês nossos medicamentos homeopáticos, toda linha, são quase 30 produtos, na versão em pó, ok? É isso aí, a versão em pó. Lembrando pessoal, dependendo da matéria-prima que estiver disponível no momento do pedido, ele pode ir literalmente em pó, mas ele também pode ir em tipo um açucarzinho, um granulado, ok? Pessoal, toda linha de produtos homeopáticos na versão em pó, muito mais fácil de você usar, você vai misturar no alimento. Ah Marcio, posso usar na água? Pode usar na água uma graminha por dia. Marcio, posso usar na fruta? Pode usar na fruta, mas pode usar em qualquer alimento pessoal, pode misturar em qualquer alimento, ok? Medicamentos homeopáticos em pó, agora nova versão é com Marcio Lobão, beleza? Toda a nossa linha, quase 30 produtos na versão em pó. Aqui está alguns só para representar aí para vocês, beleza? Beleza?